Boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora à nossa mesa 4 do 2º Sossiri Focus. Essa mesa com o título Constituição da figura do linguista, sua prática, sua formação, sua bagagem teórico-conceitual. É uma mesa que é coordenada pelo Stanislau Sofia, que eu já vou apresentar para vocês, mas antes eu vou falar um pouco sobre a mesa, sobre o que ela vai tratar. Ela tem o propósito de pensar as relações que duas disciplinas, a filologia e a linguística, mantiveram durante o século XIX, a fim de reconstruir os caminhos através dos pais se constituiu a figura desse tipo específico de intelectual que, de maneira progressiva, começou no final do século XIX a receber o nome de linguista. Para pensar a partir daí quais capacidades foram consideradas necessárias, seja por Sossir, seja pelos seus contemporâneos, para a prática da nossa disciplina. Em outros termos, a mesa se propõe a considerar de que maneira Sossir e seus contemporâneos viram o que os linguistas fazem, ou deveriam fazer, não é? Essa foi uma proposta dada pelo Stanislau Sofia, que tem doutorado em línguas e letras na Faculdade Universitária de Notre Dame, é doutor também em linguística e fonética geral pela Universidade de Paris Oeste, em Nanterre, e atualmente é professor visitante da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de linguística, com uma enfazinha em história da linguística, e é pesquisador do CONICET, na Argentina. Ele trará para nós hoje algumas notas sobre as vias da disciplinarização das ciências da linguagem. Nessa mesa, nós também teremos o Alexandre Barbosa, que tem graduação em filosofia, concluiu o mestrado dele em linguística na UFAO, em 2020, orientado pela professora Núbia Faria, com uma pesquisa sobre a leitura sossiriana de Whitney, com bolsa pelo CNPq, e apresentará agora uma fala com o título Sossir entre as heranças de Whitney e dos neogramáticos. Junto conosco, temos o prazer também de ter a Michele Landim Brazão, que ministra aulas no Ensino Fundamental II e Médio, tem mestrado na área de linguística pela Universidade Federal de Uberlândia, e está retomando os estudos iniciados em 2013, referente à língua lituana, também na mesma instituição. Ela trará para nós hoje uma reflexão sobre o conhecimento da língua lituana como parte essencial do projeto teórico de Sossir. Então, eu agradeço a presença de todos vocês que vieram hoje prestigiar a discussão que nós vamos ter nessa mesa número 4 do segundo Sossir em Focos. Agradeço a presença da Michele e do Alexandre, e especialmente a proposta do Stanislaw para essa mesa que ele agora coordena com vocês. Obrigada a todos. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de participar do evento Sossir em Focos, este dia de trabalho muito produtivo que estamos tendo hoje. Eu queria falar em português hoje, fazer a minha fala em português, mas não consegui concentrar bastante o discurso, a fala, o texto. Então, eu vou falar em espanhol, porque em português eu teria que ir um pouco mais devagar, e talvez não vou ter tempo de transmitir todos os conteúdos que eu quero e fizer transmitir. Então, eu vou compartilhar com vocês o slide onde eu coloquei algumas informações. Então, eu vou passar ao espanhol. Desculpas por isso. Bem, vou falar então de algumas notas sobre as vías de disciplinarização das ciências do lenguagem. O tema que se trabalhou este ano no grupo de pesquisa Ferdinand de Socios, que coordina Eliani, teve como eje a formação do linguista. A formação do linguista e minha intervenção de hoje vai ter que ver com esse tema. Não com qual é a formação acadêmica, não tanto com qual é a formação acadêmica do profissional linguista, mas com como se forma a figura do linguista ao longo do século XIX. A mim me parecia, se me ocorreu, para abordar esta problemática, este tema, que se podia partir da tensão, a tensão entre filologia e linguística ao longo do século XIX. É o que propuse, coloquei no argumento desta mesa. E isto se podia fazer, ou eu vou abordar, ao menos, em minha intervenção, esse tema desde distintos pontos de vista. Me parecia, por exemplo, que havia uma possibilidade, que era fazer um seguimento de as ideias desenvolvidas em torno a essa oposição, a oposição entre filologia e linguística, em discursos inaugurais, em aulas inaugurais, de distintas cátedras inauguradas, valga a redundância, por distintos autores ao longo do século XIX. É a dizer, tomar alguns, uma série de cursos inaugurais, de aulas inaugurais, e estudiar como se concibe essa oposição, essa tensão entre filologia e linguística. A pergunta acerca da formação de linguista tem uma relação directa, me parece, com como percebem os linguistas sua própria atividade. E os discursos inaugurais são um momento em que, em geral, se privilegia esse aspecto de definição, de determinação da própria prática e dos fundamentos da ciência que será objeto de ensinamento na cátedra que se está inaugurando. E, em efecto, vários, muitos de os discursos pronunciados no início de cátedras linguísticas inaugurados no século XIX abordaram como herramienta para definir essa tensão, essa oposição com a filologia. Eu tomo só alguns discursos, perdão, vou passar a slide, eu tomo alguns discursos, quase ao azar, são esses que mostro na diapositiva, no ponto A. Se os ordenamos cronologicamente, temos a Curtius, a Breal, a Bruckmann e a Saussure. E a mim me parecia indispensável agregar a August Schleicher a la lista, entre duas posições que tienden, uma para a separação entre essas duas disciplinas e outra e outra hacia a reunificação de ambas práticas. Schleicher, a principios dos anos 50, 1850, propõe uma separação, como vamos a ver, Curtius, Breal e Bruckmann propõen uma reconciliação e a Saussure, ao final do siglo XIX, insistirá de novo na ideia de uma separação radical entre ambas disciplinas. Se dá, então, uma discussão muito interessante acerca dos limites entre filologia e linguística, através da qual, através da discussão, se vai a ir decantando e consolidando o lugar da linguística no âmbito acadêmico do siglo XIX. É a dizer, o que se chama comumente as vías de institucionalização ou disciplinarização, como diz o título de minha intervenção, de a linguística ao longo do siglo XIX. Para dar marco, vou abordar essa problemática, então, em os textos que estou citando no ponto A, mas para dar marco a este tema, se me ocorreu que também se podia repasar algumas questões acerca dos primeiros usos de esse sustantivo linguística, linguista, e de seus concorrentes em alemão, como são Sprachwissenschaft, Sprachforschung, etc. E em algumas línguas cercanas ao mesmo. Eu vou começar falando deste último tema, brevemente, para dar um contexto, como eu disse, para dar um marco para a discussão. Al parecer, as primeiras ocorrencias, as primeiras apariciones do termino linguística e de seus derivados, aparecem vários anos antes de que se comece a conformar a figura de esse profissional que se vai terminar chamando linguista a fines do siglo XIX. Em um trabalho já clásico sobre o tema, um autor alemão, Geralt Moldenhauer, faz remontar a 1777, a primeira aparición do sustantivo linguística em alemão, como sinônimo de Sprachkunde, que seria conhecimento ou estudia ou estudia das línguas. O termino aparece em um texto publicado em Viena por um sacerdote, professor e bibliotecário chamado Michael ou Michael, Michael seria em alemão, Denis, que dava a seguinte informação de Sprachkunde ou linguística entende as seguintes livros, as glossológicas ou as abordagens das línguas, as graficas ou as abordagens da escrita ou a linguística ou a gramática ou as palavras ou a dicionária, etc. Ou seja, que linguística já aparece antes do siglo XIX e fins do siglo XVIII como sinónimo de Sprachkunde, conhecimento ou estudia das línguas, e em um contexto semântico em que aparecem outros termos como Sprachlöre, Sprachforschung, Sprachwissenschaft, Grammatiken e o resto das palavras tratadas sobre as línguas, tratadas sobre a escritura e as letras, gramáticas, diccionários, etc. Hay en esta época entonces, como vemos en ese fragmento, todos estes términos que giran en la órbita ou que son subsumibles bajo o termino linguistic. desde o principio do siglo XIX, además de estes términos que aparecen já en o ano 1777 en o ámbito da lingüística, van a aparecer outros términos tamén asociados con a lingüística que son, por exemplo, la vergleichende gramática ou vergleichende filologie, gramática comparada ou filologia comparada. E aí aparece ese término filologia que vai ser fundamental porque vai começar a funcionar como o polo a partir do qual se vai começar a posicionar por contraste a gramática comparada que nascía e, depois, a lingüística tal como Saussure la vai concebir. Então, esse debate, o debate entre filologia e lingüística é, en efecto, um dos mais grandes que se dá neste ámbito das ciências do lenguagem no siglo XIX. A disputa, especificamente, se vai concentrar entre os campos de acción de la gramática comparada e de la filologia. Os defensores de la filologia clásica non veían de que maneira o estudio comparativo das lenguas clásicas, que é aí onde surge puntualmente o campo do estudio da gramática comparada, os filólogos entóns non veen como o estudio comparativo das lenguas clásicas podían constituir un campo novo de estudio. Eles argumentan que había que habían estado ellos, os filólogos, desde sempre ocupados entre outras cosas con eso, con o estudio das lenguas da antiguidade. A discusión justamente se concentraba entre outras cosas, porque o interés da filologia non se circunscribía ao estudio das lenguas, sino que iba moito máis allá. O interés por o conhecimento das lenguas da antiguidade residía en gran medida en que eran unha vía de acceso justamente ás civilizaciones da antiguidade. frente a iso, os primeiros promotores da gramática comparada definían a novedade de su objeto de estudio e de su metodologia e reclamaban por ende que se aceptara a autonomía á independencia de su ciencia. É tradición recordar en este punto a la posición de Franz Bopp que utilizaron para cerrar o curso de lingüística general Jacques Daly de Albert Seger. Bopp decía que a gramática comparada estudiaría as lenguas en sí mismas e por sí mismas e non como a chave de acceso ao mundo cultural de un passado remoto que era o estudio privilegiado repito de la filologia. Habría que abrir un paréntesis aquí e notar que já dentro do campo de la filologia en realidad había tensiónes entre diferentes escuelas e que frente a algunos filólogos que pretendían que o objeto de su ciencia eran fundamentalmente os textos do passado establecimiento traducción desciframiento de textos había outros filólogos como August Wolf que cita Saussure en el curso de lingüística general que defendían el objeto de la filología como el conjunto de actividades culturales de las civilizaciones de las civilizaciones de la antigüedad todo religión costumbres organización social economía etcétera una visión mucho más holística de lo que en general entendemos hoy me parece por filología que repito me parece ha quedado un poco más relacionada con el texto lo que yo decía recién interpretación establecimiento traducción de textos antiguos para esto por supuesto el conocimiento de las lenguas de esas civilizaciones es indispensable era indispensable porque a veces hay poco más que textos y para interpretar esos textos hay que saber leerlos pero el trabajo del filólogo repito no se reducía a eso la traducción y a la interpretación de textos sino que exigía más competencias como arqueología paleografía antropología historia etc cuanto más los filólogos clásicos le reconocían entonces a la lingüística y sobre todo a la gramática comparada que estaban haciendo en ese momento la calidad de ciencia auxiliar es entonces en torno a este meollo a esta discusión que se empiezan a congregar los debates que como yo decía hace un momento van a dudar todo el siglo como decíamos como veíamos recién Pop reclamaba allá desde los años 20 desde el año 1816 la autonomía de su ciencia que es la Verkleichen de filología comparada y de su objeto que decía recién las lenguas en sí mismas y por sí mismas ese objeto que era distinto entonces del de la filología a secas que se servía del conocimiento de las lenguas para otra finalidad Schleicher en los años 1850 en el año 1850 se detuvo a enfatizar esta autonomía y se ocupó de justificarla en términos bastante interesantes Schleicher es el autor que más acentuó de hecho el que mejor argumentó esta demarcación radical entre las dos ciencias él opone Schleicher por un lado lo que él llama philologie a lo que él llama por el otro linguistic y utiliza ese término y más tarde va a utilizar otro término glótic haciendo uso de la raíz griega su argumento el argumento de Schleicher parte de la distinción radical y además en ese momento ya indiscutida entre ciencias históricas y ciencias naturales la philologie sería para Schleicher una ciencia histórica en el sentido de lo que veníamos diciendo una ciencia que se ocupa de reconstruir e interpretar textos del pasado y sobre todo eso sí textos del pasado y la linguistique sería en cambio para él una disciplina que se ocuparía de la observación de objetos que serían directamente objetivamente asequibles perceptibles más próxima en ese sentido entonces a las ciencias naturales mientras que la filología dice Schleicher se ocupa de todo lo que tiene que ver con textos típicamente de la antigüedad y no tiene nada que hacer donde allí donde no haya textos o documentos o monumentos escritos la linguistique se va a ocupar del estudio de las lenguas que son un objeto directamente observable repito y que él considera Schleicher como una cualidad inherente a la especie de homo sapiens más allá de si existen o no textos o monumentos escritos Schleicher da un ejemplo que a mí me pareció siempre muy ilustrativo por ejemplo la existencia de lenguas sin escritura de lenguas ágrafas o sin literatura como por ejemplo la diversidad de lenguas habladas por los indios norteamericanos deja completamente indiferente dice Schleicher a la ciencia a una ciencia como la filología no hay ahí ningún texto para editar ni para traducir ni para descifrar y un filólogo no tiene nada que hacer ante la existencia de tal variedad de lenguas para la lingüística al contrario constituyen un objeto de estudio de lo más interesante dice Schleicher el lingüista se va a ocupar precisamente de estudiar construir gramáticas diccionarios reconstrucción de sus sistemas verbales morfológicos etcétera así pensada la distinción parece bastante clara y Schleicher agrega a pesar de esto algunos elementos que van a tener mucha repercusión en la historia de la lingüística como la lingüística es una ciencia histórica dice Schleicher que aborda objetos monumentos artefactos perdón históricos que tienen claramente una fecha de producción por ejemplo y un contexto histórico sociocultural determinado la metodología de la filología se va a acercar mucho a la metodología de las ciencias históricas dice él y hoy tal vez llamaríamos ciencias humanas o de la cultura la lingüística al contrario se ocupa dice Schleicher del estudio de las lenguas que dice él Schleicher están ahí vienen directamente con el ser humano en tanto especie como una característica más y no tienen nada que ver ni con la historia ni con la voluntad ni con la interpretación de los hombres Schleicher repito postula la lengua como un dato más de la especie humana y entonces esas lenguas que existen en la especie humana y que evolucionan independientemente de cualquier control de la razón o de la voluntad de los hombres podríamos decir en términos más osurianos evolucionan de manera arbitraria no se parecen en nada al objeto de la filología y Schleicher toma a pesar de este parentesco con algunas posiciones que podríamos acercar de Saussure Schleicher saca algunas conclusiones cuestionables o que han sido cuestionadas puesto que la existencia y la evolución de las lenguas escapan del control de la razón y de la voluntad de los individuos de modo comparable dice él a las causas biológicas en la evolución de las especies y él está pensando acá en Darwin la metodología de la lingüística se acercará más a la metodología de las ciencias naturales que a la metodología de las ciencias de la cultura o históricas la lingüística sería entonces para Schleicher comparable a las ciencias naturales y el modo en que un lingüista puede proponer estudiar esas lenguas está en concordancia con eso tengo algunos ejemplos acá que voy a intentar saltear para ir más rápido bien entonces me voy a quedar con eso de Schleicher que mientras que por un lado el lingüista frente al objeto texto frente a un texto o un conjunto de textos por ejemplo el lingüista va a intentar extraer estudiar esos textos para sacar conclusiones que le permitan reconstruir el conocimiento que él tiene de la lengua o de las lenguas en cambio un filólogo va a intentar estudiar ese texto como objeto en sí como un texto producido por un autor determinado en un momento determinado de la historia etcétera para intentar entonces estudiar y describir ese objeto texto en sí ante el mismo objeto repito el lingüista va a sacar conclusiones acerca de cómo funcionan las lenguas o cómo funciona la evolución de las lenguas etcétera y repito entonces la filología para Schleicher ciencia histórica interpretativa la lingüística al contrario sería una ciencia natural en tal caso Schleicher no puede concebir es impensable para él que esas dos disciplinas constituyan algo comparable o que se puedan unificar de alguna manera y postulan la separación radical epistemológicamente radical entre las dos disciplinas frente a esta posición de Schleicher se van a elevar en la mitad del siglo autores como Curtius Breal o Bruckman frente bueno Curtius el primero van a argumentar en contra de Schleicher una consideración unificada de los campos de estudio y de las disciplinas lingüística y filología en su conferencia inaugural de 1862 cuyo título precisamente es Filologie und Sprach Wissenschaft es decir filología y lingüística la conferencia de Curtius Curtius no usa la palabra lingüistik como Schleicher él usa la palabra Sprach Wissenschaft ciencia del lenguaje Curtius presenta entonces como una novedad del siglo XIX y dice la filología había tenido ya una larga tradición pero la lingüística nace con el siglo XIX Curtius está pensando entonces en la gramática claramente en la gramática comparada él habla en su texto en su presentación de Allgemeine Sprach Wissenschaft que se puede traducir como lingüística general o ciencias del lenguaje en general él reconoce esta corriente que sitúa en Humboldt por ejemplo pero es claramente la gramática comparada que representa para él para Curtius la novedad es gracias a la gramática comparada que las teorías puramente especulativas o filosóficas acerca del origen la esencia y el funcionamiento del lenguaje pudieron corregirse dice Curtius hay para él para Curtius dos disciplinas perdón entre las dos disciplinas en cuestión una especie de utilidad recíproca la lingüística es decir la gramática comparada por un lado permite el acceso a fuentes de interés que serían de otro modo inalcanzables para los filólogos Curtius está pensando por supuesto en la reconstrucción de lo que suelen llamarse los periodos prehistóricos o proto históricos de las lenguas indo-europeas pero los lingüistas por su lado necesitan del arsenal de textos del acervo de textos y conocimientos almacenado a lo largo de los siglos por la filología de modo que tampoco el lingüista aunque su objeto de estudio sea novedoso puede prescindir de la utilidad de la filología Curtius entonces ve una especie de beneficio beneficio mutuo entre esas dos disciplinas un beneficio de la lingüística para la filología y viceversa pero esto último la utilidad de la filología para la lingüística no es pensado no es sino una obviedad para Curtius la lingüística diría Curtius solo pudo haber nacido a entender de él de la filología solo en un mundo en donde existía la filología es decir una ciencia que se interesaba por el estudio general de las civilizaciones del pasado pudo haber nacido el interés por el estudio de la evolución y de la reconstrucción de las lenguas de esas culturas del pasado el interés entonces de la lingüística por la filología no necesitaba ser defendido lo que sí Curtius cree tener que defender es el interés de la lingüística y más precisamente de la gramática comparada y de su simple pero moderna y sobre todo potente metodología para la filología voy a leer un párrafo del texto de Curtius la lingüística comparada leo está en el slide no es una teoría secreta encerrada en sí misma sus principios son inusualmente sencillos y comprensibles resulta deseable que los filólogos se adentren cada vez más en su conocimiento las preguntas acerca de la vida intelectual y cultural de un pueblo no pueden ser correctamente planteadas dice Curtius sin una consideración de los medios y procedimientos del lingüista ¿ven? Curtius detecta entonces una especificidad en los dos objetos de estudio y en la metodología de ambas disciplinas pero postula la colaboración necesaria entre ambas y ven que a pesar de la utilidad de la lingüística Curtius insiste sobre el hecho de que la filología no debe dejarse arrebatar la especificidad de su objeto habría entonces una división del trabajo pero habría también una colaboración necesaria entre ambas disciplinas esa colaboración eso es el objetivo que Curtius declara como la tarea científica de su vida y leo el último el último el último pasaje de la cita al hablar del vínculo entre la filología y la lingüística he indicado ante ustedes estimadísimos asistentes el objetivo especial que me he fijado como una tarea específica perdón científica de mi vida poner en vivo intercambio a la filología clásica con la más general investigación lingüística podemos ir pensando entonces comparando cuáles serían las tareas específicas de la vida de los autores que vamos a ir consultando la de Curtius hasta el momento es promover la colaboración de la enseñanza de la filología con la gramática comparada en el sentido en que la lingüística vendría a mejorar por así decirlo el arsenal metodológico de la filología años más tarde Breal en una carta dirigida a Edouard Tournier director de la revue de filología de literatura protestaba todavía contra la separación fastidiosa entre la filología y la lingüística que Tournier pensaba según uno puede adivinar leyendo a Breal en términos schleicherianos como Curtius entonces Breal va a argumentar acerca de la utilidad sobre todo de la gramática comparada para los estudios filológicos cosa que dice le parece más que nada un juego de palabras puesto que si la filología se interesa por la vida intelectual de las civilizaciones no hay forma de que no encuentre interés en el estudio de las lenguas también en ese punto entonces es comparable con Curtius la diferencia es que tal vez para Breal en 1878 los campos de estudio de ambas disciplinas se presentan ya mejor definidos ya para él para Breal y para los autores contemporáneos ambas disciplinas son ciencias históricas y es claro que mientras que la lingüística se especializa se interesa específicamente por el estudio de las lenguas la filología se interesa en general por la vía intelectual y cultural de las civilizaciones antiguas Bruchman después de Breal no va a decir nada muy distinto él constata que la lingüística y la filología aunque habían sido mantenidas separadas durante décadas en función de diferencias de método y objetivos compartían puntos esenciales de contacto ambas disciplinas dice Bruchman estaban comprometidas con el estudio de la evolución cultural de los pueblos la filología sin embargo no tenía herramientas suficientemente desarrolladas para penetrar en la estructura lingüística de esas civilizaciones la irrupción de la gramática comparada a principios de siglo permitió corregir ese defecto y asentar la pata lingüística la base lingüística de la filología en una estructura más sólida de datos empíricos y de leyes explicativas sigue pensándose entonces para Bruchman la relación entre ambas disciplinas como la pensaba Kurtius pero hay en Bruchman una impronta más positivista la lingüística sería en ese sentido una especie de garantía de cientificidad y de alcance de ciertos objetivos la lingüística no sólo es interesante porque aporta datos complementarios para el conocimiento de las civilizaciones sino que es indispensable para reconstruir la estructura lingüística de las lenguas de las lenguas de esas civilizaciones hay también en Bruchman una clara conciencia de la situación general de la disciplina una preocupación metateórica podríamos decir que puede incluso sorprender Bruchman hace una pequeña síntesis histórica en su texto de la evolución de la lingüística muy parecida a la que leemos en el curso el principio del curso de lingüística general percibe muy claramente lo que podríamos llamar crisis de principios o de fundamentos de la lingüística de esos años fines del siglo XIX ve el esfuerzo de algunos lingüistas para resolverla plantea muy claramente las dos perspectivas del estudio de los fenómenos lingüísticos como por ejemplo diacrónica y sincrónica etcétera y ahí en Bruchman repito una confianza positivista en el devenir científico de la lingüística que habría que exportar a la filología o mejor dicho el filólogo debería instruirse en los rudimentos de la lingüística para poder aprovechar ese bagaje tecnológico y metodológico leo una cita brevecita de Bruchman es importante dice Bruchman que el filólogo pueda acceder o atender a una clase teórica en la cual se lo oriente en cuanto a la esencia del lenguaje y de su evolución de modo tal que se vea capacitado para pensar científicamente en todo lo que concierne a la lengua y ver en ese sentido las cosas tal como son cuanto más postergue este estudio más difícil le resultará al filólogo escapar a los errores fundamentales acrecentados por el poder de la costumbre la filología y la lingüística entonces deberían colaborar dice Bruchman porque la lingüística con su bagaje teórico y metodológico tenía mucho para aportar a la acumulación de datos provista por la filología disciplina que Bruchman no imagina de todos modos en ningún momento que debe abandonarse a su suerte hay diferencias de como en curtius y como en real hay diferencia de objetivos de métodos y de objetos de estudio pero Bruchman no postula la separación la filología debe trabajar con la lingüística y el lingüista debe trabajar con la filología parecería entonces que a medida que avanza el siglo la lingüística ya emancipada de la filología y con todos sus títulos de nobleza gracias en gran medida a los trabajos de Schleicher la lingüística ya en posición de ciencia institucionalizada a fines del XIX se permite volver la mirada hacia el campo del que se emancipó con una actitud un poco más conciliadora sería interesante entonces traducir este movimiento redirigiendo la pregunta fundamental de Saussure que ya fue invocada muchas veces me están diciendo que tengo que ir terminando sí me faltan tres minutos la pregunta fundamental de Saussure que es qué hace un lingüista que es que cuando Saussure se pregunta o intenta mostrar al lingüista lo que el lingüista hace lo que está haciendo Saussure es preguntándose cuál es cuál es la la operación fundamental del lingüista bueno Schleicher qué hace redefine los campos de la filología y de la lingüística de manera distinta radicalmente y epistemológicamente distinta una es una ciencia natural la otra es una ciencia histórica curtius breal y brugman al contrario voy a ir resumiendo postulan ambas disciplinas como ciencias históricas y postulan siempre una colaboración a distintos niveles de ambas disciplinas el texto de brugman los textos de breal y de curtius son de los años 60 y el texto de brugman es del año 1885 ven que ya nos estamos acercando mucho al final del siglo y a Sossiur que va a inaugurar sus aulas perdón sus cátedras en la universidad de ginebra en el año 1891 de ahí vienen sus algunos textos que nos han quedado algunos manuscritos que nos han quedado de sus lecciones inaugurales y Sossiur es interesante porque hacia el final de siglo y después de curtius va a llevar un paso más allá las exigencias de brugman y de curtius en un movimiento que va a volver paradójicamente a la posición fundamental de Schleicher si la filología y la lingüística no comparten una metodología ni un objeto de estudio ni un objetivo fundamental es que dice Sossiur aunque estemos frente a dos disciplinas que son históricas y él critica mucho la posición organicista y naturalista de Schleicher a pesar de que estamos frente a dos disciplinas históricas Sossiur va a defender la emancipación la distinción radical entre ambas disciplinas la lingüística se va a ocupar de las lenguas y no de la cultura de los pueblos lo que Sossiur sí necesita subrayar es que eso que la lingüística no se va a ocupar de las civilizaciones sino sólo del establecimiento y del estudio de las lenguas en distintas perspectivas diacrónica sincrónica etc dado que la perspectiva sincrónica no era predominante en su época él va a insistir mucho bueno acá tenía las citas él va a insistir mucho más sobre el interés de la perspectiva sincrónica pero Sossiur mantiene y en los manuscritos es muy evidente sostiene que ambas perspectivas de estudios son válidas e interesantes bien es un poco ese camino voy a tener que resumir para no pasarme más del tiempo pero es un poco el camino a través del cual se llega a esa posición a esa emancipación de nuevo que va a postular Sossiur a fines del siglo XIX y principios del siglo XX la emancipación de la lingüística respecto del campo de la filología pero esa alternancia entre las posiciones de la filología y de la lingüística estuvo muy en debate a lo largo del siglo XIX y bueno era un repaso un poco de esa alternancia a lo que yo quería mostrar hoy ante ustedes voy a terminar acá pido disculpas por la desprolijidad porque mi texto era más largo pero bueno voy a dejar acá para darle paso al siguiente conferenciante que es Alessandro yo voy a pasar la palabra muy gracias por la atención cuando tú quieras gracias Sanislao están viendo mi presentación entonces yo voy a hablar un poco sobre lo que es un objeto de pesquisa que es el WITNI a partir de una perspectiva suciriana evidentemente que es un recorte de mi dissertación que yo defendí en el pasado como el profesor Eliane dijo concluí mi mestrado en la UFAO con la profesora Núbia y sobre el WITNI y yo pegué un recorte de mi dissertación que yo hablo sobre los neogramáticos y que me intrigó un poco en ver cuál es el peso que los neogramáticos terían en la teoría suciriana cuanto que él es tan importante más o menos que el peso que el WITNI tiene que es un peso considerado para introducir el problema más formalmente la dívida teórica de Saussure para con WITNI y los neogramáticos es bastante conocida en la historiografía de la lingüística del primer autor Saussure afirma que fue su principal influencia teórica citando varias veces los neogramáticos tenemos el simple hecho de tener hecho parte de la formación académica de Saussure en Leipzig en la historia estos autores partilham pesos diferentes cuando se trata de determinar el grau de influencia sobre la lingüística genebrina y, consecuentemente, la importancia histórica de sus respectivas teses en la virada teórica que va a desembarcar en la CLG en otras palabras para gran parte de la historiografía de la lingüística del siglo XX quien merece el honroso lugar de precursor de Saussure es mucho más Wittner que el movimiento neogramático son apenas indagações que yo hago no necesariamente viso un objetivo específico mas yo impongo unos objetivos parciais que son primero investigar en la historia de la lingüística que escribe propio Saussure los pesos de Wittner y la escuela neogramática en esta virada teórica de los años de 1870 y también buscar en las principales obras de cada una de estos dos precursores entre as de Saussure a vida da linguagem de Wittner y el prefácio de Ossoff y Bruggemann que es considerado un manifesto neogramático encontrando estas obras a marca de una reivindicación por mudancias que vengan a un encuentro de la teorización Saussure aquí yo también me ative a esta vida da linguagem de Wittner y podría pegar otras obras que Wittner escribió antes o después de la vida de la lenguaje pero como 10 de 10 los manuales de la historia de la lenguaje como siendo como siendo este principal texto de que transmite las ideas de Wittner me ative nele apenas y el tercer objetivo sería repensar la influencia de cada una de estas correntes que se llamen así en la formación teórica de Saussure a partir de lo que el propio Saussure dice y de lo que él cala lo que él dice y de lo que él no dice en diferentes lugares a gente va a ver eso más para frente entonces mi corto de pesquisa va a ser el CLG voy a pegar el primer capítulo que es la historia de la lenguaje la visión general de la historia de la lenguaje el curso 2 esta aula específica de meados del segundo curso de la lenguaje que es una historia sobre la historia de la lenguaje que el Saussure hace que es la lenguaje es la lenguaje precisa para esta época 1895 a vida da lenguaje de Wittner como falei vou pegar a edição francés que é muito provável que se tenha lido a maioria dos autores admite mais ou menos taxivamente que se leu em francês o Wittner e também a tradução em português que foi feita a partir da francesa então é mais um motivo para eu escolher também a tradução francesa da obra do Wittner o manifesto neogramático também de Alstom Brunel e outros comentadores enfim então vamos lá em primeiro lugar essa essa história da linguística que surgiu a presença no segundo curso ela é bem mais ampla do que como está no capítulo de CLG então para não pegar tudo seria muito grande eu peguei o resumo que o Godel faz dela então o Godel resumindo os cadernos dos alunos Hidlinger etc ele disse que a nova escola a Jung Gramat Scherist influência de Saussure do trabalho dos romanistas e germanistas advento do método histórico a língua considerada como produto do espírito coletivo das sociedades humanas justa apreciação do fenômeno analógico estudo da fonologia desde então visões mais justas sobre o indo-europeu então isso o Godel resume alguns parágrafos dos cadernos dos alunos eu selecionei um trecho específico do caderno de Hidlinger para a gente ser um pouco mais extenso mas também não vou ler tudo ficou em francês aqui mas enfim o caderno do Hidlinger coloca duas influências o livro de Wittner que não era nem filólogo a vida da linguagem ele bota o título em francês e depois em inglês e aí indica em 1975 tradução em francês etc que pode indicar também para a gente que se tenha tido em contato em francês mas deu o primeiro impulso depois da filologia românica e germânica estavam muito mais nutridas de fatos e fatos mais tangíveis e se moviam em esferas muito mais históricas sobre um terreno muito mais sólido que a linguística indo-europeia que é que o Sossi vai falar que a virada dos anos 1870 se dá primeiramente por Wittner pela linguística românica e germânica que está também no CLG e pelos neogramáticos também que ele vai falar posteriormente o caderno de Charles Batois que é um caderno que foi publicado pelo Komatsu em 97 que não está na edição do Engler por exemplo também resume mais mais brevemente esse texto todo então ele disse que desde 1875 direção nova para a linguística a Jung, Ramatis e Ristl a filologia clássica então preferida demandava métodos diferentes da linguística este fenômeno a filologia clássica fornecia bases menos científicas Wittner a princípio matemático impulsionou este movimento as filologias românica e germânica apresentavam mais faixas tangíveis que a linguística indo-europeia então são essas três fontes de mudança no pensamento do comparatismo nessa década de 1870 que o Sirbot eu vou tratar evidentemente da filologia românica e germânica vou tratar do Wittner e dos neogramáticos então a gente vê que nessa história da linguística do curso 2 o Wittner é apenas uma citação passando então ele fala rapidamente do Wittner que deu um primeiro impulso mas posteriormente ele vai discutir mais detalhadamente as contribuições dos neogramáticos em uns dois ou três parágrafos bem extensos a importância das séries centrais do Wittner como a língua como instituição social e também a do arbitral do signo não foram aí discutidas mesmo esta constituindo para a historiografia linguística do século XX o verdadeiro linear de modernidade do pensamento linguístico com efeito nesta aula do curso 2 o Sirbot atribui esta tese da língua como instituição social como objeto social não ao Wittner mas ao programa neogramático que passou a reconhecer na língua um produto do espírito humano uma obra do espírito coletivo sentimos que um caderno dos alunos que o Matos publicou então a nosso ver a diferença capital entre essas duas concepções semelhantes a de Wittner e a dos neogramáticos está no estatuto epistemológico que elas atribuem aos estudos das línguas vivas e das línguas antigas então se a gente tem os dois essas duas correntes os neogramáticos e o Wittner falando que a língua é um objeto social uma instituição enfim social a diferença não está então no elemento social e sim no estatuto que elas atribuem ao estudo das línguas vivas e das línguas antigas os neogramáticos propugnaram pelo estudo das línguas vivas como um modo de conhecer o funcionamento das línguas antigas contrariando a tendência amplamente dominante no comparatismo desde BOP Wittner por outro lado diz que os fatos presentes não podem ser explicados se não pelos fatos passados e apenas a memória do antigo estado de coisas pode esclarecer o estado atual de coisas que era uma posição mais alinhada com o que era o comparatismo anteriormente esta concepção de Wittner é a nosso ver um passo atrás do ponto de vista teórico em relação a própria doutrina neogramática que afirma o mesmo princípio contrário e dizem Oshoff e Brugman no manifesto devemos partir do conhecido e daí avançar até o desconhecido falando no estudo das línguas e acrescentam quanto mais uma fase da língua olha para o presente e se distancia do momento em que se inicia a tradição histórica mais instrutiva ela é necessariamente então os neogramáticos falam claramente e conscientemente que o estudo das línguas vivas é muito mais instrutivo do que como se fazia antes um estudo das línguas mais antigos possíveis que é e no manifesto neogramático isso tem um valor consciente de uma ruptura eles pretendem fazer essa ruptura de modo consciente então é muito veemente essa afirmação que eles fazem este ponto que é discutido por Sossir na nota manuscrita sobre a dificuldade da terminologia em linguística chega de figuras que põem relação o itner e os neogramáticos mas aí o Sossir atribuiu ao americano a prioridade em relação aos neogramáticos da afirmação dos estudos das línguas modernas para a compreensão dos períodos antigos eu também no boleto dessa citação só o inicinho que Sossir diz que no programa dos neogramáticos o preceito que consiste em dizer que é preciso tratar do período moderno e contemporâneo das línguas para compreender direito o sentido dos períodos mais antigos se presta a deixar estupefato um homem como o itner que desde o primeiro instante de sua atividade científica e muito antes de que qualquer escola sonhasse em se apropriar dessa bandeira nem mesmo imaginava que o estudo da linguagem pudesse se realizar sobre uma base que não fosse a observação dos fatos atuais aí então fomos buscar na vida da linguagem onde é que o itner teria de um modo pelo menos tão veemente quanto de neogramáticos afirmado esse tipo de coisa que o Sossir fala mas o que encontramos foi que o itner efetivamente fala disso num trecho um pequeno trecho que ele concede a importância principalmente no que concerne a fonética então o itner diz é dar muita importância a esse princípio igualmente verdadeiro que o presente explica o passado quer dizer o princípio que os neogramáticos defendiam o itner está criticando seria evidentemente lamentável conter as preocupações daqueles que tomam as línguas vivas como objeto de investigações rigorosas sobretudo no que concerne a fonética e desconhecer o valor de seus trabalhos não há nada mais útil em linguística só achamos que eles não devem desenhar os trabalhos de seus predecessores se se lembrar que foram esses que eles abriram seus caminhos então o itner continua falando que o estudo das línguas antigas é o que tem a predominância seja histórica seja teórica na consideração das línguas outro ponto de divergência bem acentuada entre o itner e os neogramáticos em relação entre a língua escrita e a língua falada cito aqui uma parte do trecho do manifesto neogramático que os autores falam se o linguista pode ouvir com os próprios ouvidos o que se passa na vida da linguagem porque ele prefere formar suas ideias de consequente e inconsequente no sistema fonético unicamente com base em um testemunho escrito impreciso e nada confiável de línguas mais antigas quando se quer estudar a constituição anatômica de um corpo orgânico se tem à disposição os melhores preparados deve-se então se apegar a desenhos notoriamente imprecisos e deixar de lado os preparados e então essa afirmação da preferência do estudo das línguas vivas e seu corolário necessário em favor da língua oral contra a imprecisão da língua escrita tem nos neogramáticos valor programático então eles afirmam isso de modo bem consciente que eles tinham que causar uma subtura uma mudança de direção e malgrado a defesa que Sossir faz de Whitney na nota de Sossir que eu citei há pouco em A Vida da Linguagem que foi o texto do Whitney que eu peguei não peguei outros na Vida da Linguagem Whitney não propugna de forma tão veemente para as suas questões nem a sua suposta afirmação pela preferência das línguas vivas é acompanhada por um combate às ilusões da escrita em favor da oralidade e isso Whitney confunde muito usa repetidas vezes expressões como sons alfabéticos alfabeto falado confunde constantemente sistema fonológico alfabeto troca escrita pela fala de um modo bem bem fluido como se troca usando um pelo outro muito frequentemente outro outro destaque que eu faço é na Vida da Linguagem dos Neogramáticos que na citação que eu fiz os neogramáticos falam em Vida da Linguagem Sprach, Leben que enfim por outro lado os neogramáticos que tanto combateram a terminologia organicista e linguística as figuras que dá o título da nota de Soussi acabam se utilizando justamente da expressão Vida da Linguagem e mais ainda da metáfora do corpo orgânico aqui é oportuno voltar ao CLG que no final do capítulo sobre a história da linguística diz aí cito CLG a nova escola sergindo-se mais a realidade na escola os neogramáticos fez guerra a terminologia dos comparatistas e notadamente as metáforas ilógicas de que se servia desde então não mais se usa dizer a língua faz isto ou aquilo nem falar da vida da língua etc pois a língua não é mais uma entidade e não existe senão os que a falam no entanto exigir que se usem apenas termos correspondentes à realidade da linguagem é pretender que essas realidades não tem nada de obscuro para nós Engler na edição crítica mostra ainda que esse trecho do CLG tem como fonte justamente a parte final da história da linguística do curso 2 que a gente falou no início além da própria nota chega de figuras que também citamos no entanto apenas a primeira parte desta nota imediatamente anterior à parte que estamos acima foi usada pelos editores aqui só se mantém aí o mesmo tom irônico em relação aos neogramáticos então que foi amenizado no CLG então do trecho do CLG que eu acabei de falar corresponde no manuscrito sociliano essa nota bem ácida que eu não vou ler toda também que ela se repete um pouco mas vou ler até a metade chega de figuras assim nada de expressões que correspondem às realidades absolutas da língua um belo programa isso ele se referia a do programa nos neogramáticos chega de figuras um belo programa que logo se pôs no papel e o que é preciso para pôr em prática esse preceito pouca coisa simplesmente empregar apenas expressões que correspondam às realidades absolutas da linguagem classificadas de maneira infalível para escrever a figura é se dizer de posse de todas as verdades de outro modo você fica radicalmente sem condições de dizer onde começa e onde termina uma metáfora então é isso só se questionando essa exigência neogramática de evitar metáforas figuras enfim porém a vida da linguagem dos neogramáticos não designa de modo algum uma trajetória nascimento crescimento decadência morte como era nos linguistas naturalistas e nem mesmo um desenvolvimento ao longo do tempo como a videolangagem a vida da linguagem do Whitney ambos os sentidos o do o do Whitney e o do dos naturalistas podem ser qualificados igualmente apesar de apostas de um outro ponto de vista diacrônicos nos neogramáticos no entanto a metáfora da vida da linguagem assume o sentido de funcionamento sincrônico da língua ou segundo o Buquet existência atual na consciência dos falantes no que concerne ao saber fonológico não vou me aprofundar nisso que fala o Buquet mas em todo caso esse saber fonológico que o homem falante que é o que fala o Osthof Bruggemann logo no início do manifesto uma frase que é bem citada inclusive do manifesto neogramático esse saber fonológico que o homem falante melhor do que o linguista apegado à escrita tendo o funcionamento efetivo da língua não está muito longe da perspectiva sossiriana da perspectiva sincrônica de Sossir que Sossir fala que o ponto de vista sincrônico é o ponto de vista do falante uma passagem bem conhecida de Sossir por outro lado no trecho do CLG que citamos acima que é retomo aqui desde então não mais se ousa dizer a língua faz isso ou aquilo nem falar da vida da linguagem pois a língua não é uma entidade não existe senão os que a falam e aqui eu boto uma coisa que a tradução brasileira do CLG apaga um pouco que em francês ele fala que a língua não existe senão don't let's suje parlant os sujeitos que falam antes enquanto a tradução portuguesa fala os que a que falam talvez se a gente quiser se introduzindo o sujeito na linguística isso pode ser uma questão Engler mostra que Saussure usou apenas o primeiro exemplo de a língua faz isso ou aquilo e portanto é por conta dos editores a adição de vida da linguagem como uma expressão que teria sido evitada pelos geogramáticos isso o próprio Engler indica na edição crítica além disso a segunda parte da frase que se a língua não é uma entidade não existe não nos que a falam ou nos sujeitos falantes tem sua forma mais esquemática e direta no caderno de Constantin la langue igual a les sujets parlants acho que mais um motivo para a gente destacar aqui na tradução portuguesa que faltou ali esses sujeitos falantes que essa fórmula dos Constantin e com sem dúvida a célebre frase do início do manifesto neogramático quando eles falam investigavam-se avidamente as línguas mas muito pouco o homem falante mais adiante em seu prefácio Oshoff e Brugman retomam a imagem mais adiante dessa passagem que eu citei aqui página 3 Oshoff e Brugman retomam a imagem da vida da linguagem mas para criticá-la e afirmar o pensamento norteador da nova escola então eles falam a língua não é uma coisa que está fora e acima do homem e que tem uma vida por si só ela só tem sua verdadeira existência no indivíduo e assim todas as alterações na vida da língua a Sprachleben só podem partir dos indivíduos falantes Então, para encaminhar para as considerações finais não tiro conclusões imagino que tenha dado a impressão que eu não cheguei a lugar nenhum mas algumas impressões mais do que conclusões que eu tiro são as seguintes que embora o Genebrino reconheça em ambos a concepção de língua como fato humano social como a gente falou no início acreditamos que isso por si só não é suficiente para gerar uma ruptura radical com o primeiro período do comparatismo a pré-eminência do estudo das línguas antigas que Whitney defende não permite sair do quadro da diatronia estrita o potencial heurístico da sua concepção social é amputado por outro lado o acento colocado pelos neogramáticos sobre as línguas vivas permite vejumbrar o horizonte do funcionamento sincrônico da língua por intermédio do homem falante o locus desse funcionamento que é assim introduzido na linguística em outras palavras e como Saucerio conceberá mais simplesmente o ponto de vista sincrônico ao ponto de vista do falante os neogramáticos é certo não reivindicam de modo algum em seu manifesto uma mudança radical de eixo da linguística da diacronia para a sincronia eles objetivavam sobretudo aprender a partir das línguas vivas o funcionamento sincrônico efetivo da língua a língua em geral mas apenas como um meio para compreender o funcionamento sincrônico mas também sobretudo diacrônico das línguas mais antigas podemos mesmo encontrar no manifesto neogramático claramente formulada a exigência programática do estudo dos fatores psíquicos em ação na língua como a analogia por exemplo e aqui eu lembro da fala da professora Fausta mais cedo que falou disso na fala da criança e tudo mais isso é uma conquista que os neogramáticos já colocavam muito muito forte no manifesto deles já em 1878 mas uma melhor explicação da mudança linguística é sempre o objetivo final de todo estudo no entanto a brecha estava aberta para um estudo sincrônico autônomo nesse sentido a imagem da vida da linguagem é como vimos o ponto privilegiado onde podemos ver a diferença de concepção entre o Wittner e os neogramáticos embora ambos se oponham à concepção organicista entendendo a imagem como apenas uma metáfora eles divergem entre si em outro sentido a videolangagem do primeiro do Wittner designa a evolução diacrônica como nos naturalistas e a Sprachleben dos segundos o funcionamento sincrônico como vemos em Saussure a sincronia em suma constatamos em Saussure duas atitudes diametralmente opostas em relação ao Wittner e aos neogramáticos uma atitude privada é a da nota por exemplo a da nota chega de figuras que é essa que estamos nota de meados dos anos 1890 que provavelmente não se destinava à publicação e que relativiza a originalidade dos neogramáticos na questão das línguas vivas atribuindo-a ao americano e outra atitude pública na história da linguística do curso 2 que dá mais importância a Jung Gramatischer Risto que ao Wittner na verdade como acreditamos Saussure parece mais próximo dos neogramáticos do que ele gostaria de admitir as referências obrigado muito obrigado Alexandre pela tua fala muito interessante obrigado onde manifesto isso a importância da obra dos postulados neogramáticos na obra de Saussure que às vezes na tradição tem sido afastadas talvez então vamos talvez voltar para isso sobre isso afinal muito obrigado também por recuperar o tempo que eu perdi estamos muito bem com o horário agora mas então vou passar o turno a Michelle se ela está aqui olá boa tarde a todos boa tarde eu estou te ouvindo mas não estamos te vendo acho eu em todo caso não estou te vendo você me vê Alexandre eu estou vendo estou te vendo eu não estou te vendo então tranquila eu vou eu vou te ouvir pessoalmente obrigada Inicialmente gostaria de agradecer a Eliane e a Micaela pelo convite obrigada Eliane por avisar que estão me vendo agradeço muito é um momento de retomada visto que fiquei um tempo afastado dos estudos em relação ao Bipuano peço desculpas antecipadamente se caso falar a minha fala ficar um pouco mais no superficial compartilho sim Laura e porque já faz um tempo que eu não não apresento o trabalho Laura deu certo acho que sim né ah tá bom obrigada então agradeço muito a oportunidade de voltar a apresentar o trabalho e falar desse tema que há tanto me interessa em relação ao lituano o lituano para mim ele é algo de grande valia para o estudo até porque como até o Vitor né ele postulou sinto muito por ele não ter continuado a fala dele né mas como foi bem pontuado eu vejo também a possibilidade de verificar no lituano não só aquele interesse relacionado a acentuação a entonação da língua que tinha algo mais focado ali que só servia uma movimentação ali que não ficasse somente nessa questão da acentuação por isso esse conhecimento da língua lituana para mim ele faz uma parte essencial ele é extremamente importante para a construção desse projeto teórico dissocia sobre a língua lituana peço licença para fazer a leitura como eu disse estou um tempo sem apresentar então a memória pode vacilar aqui o interesse desse trabalho se pauta se pauta no papel que a língua lituana desempenhou na elaboração das teorizações de Sossir ela teve um papel importante para o estudioso do século XIX essa situação era comum os estudiosos sobre a língua no período mencionado pois naquele momento objetivava-se conhecer e analisar a história das línguas a fim de relacioná-las a um dos ramos de classificação nomeado como língua indoropéia a língua hipotetizada como a mãe das línguas faladas em parte da Ásia e da Europa a língua lituana continha traços muito próximos ao que se conhecia até então como indo-europeu entre os pesquisadores que estudavam o indo-europeu estava Fernando Sossir com grandes trabalhos relacionados aos estudos da língua de forma geral e abro um adendo é muito material relacionado à língua lituana que Sossir investiga e trabalha de uma forma muito constante contudo entre essas línguas o genenguino teve um interesse maior pela língua lituana haja vista as inúmeras reflexões de Sossir sobre essa língua e o papel importante que ela desenvolveu nas teorizações de Sossir fosse o que permitiu ao linguista promover considerações ainda não refletidas anteriormente em relação à questão da acentuação e da entonação do lituano Opa só um momento acho que eu passei a não era para passar desculpa o contato inicial com essa língua ocorreu quando Gene Brino realizou seus estudos em Leipzig entre 1876 e 1880 neste período Sossir assistiu as aulas com grandes linguistas sobre assuntos relacionados à gramática do gótico do alemão do grego arcaico poemas latinos gramática comparativa e de acordo com sabalhowskas desculpa de todas as línguas indo-europeias vivas o lituano revela ser a que mais conserva uma grande quantidade de traços antigos da língua mãe indo-europeia ela era uma língua viva assim como foi dito por por Vitor ela era uma língua viva no caso lituano é uma língua viva e ela tinha essa relação com essa língua indo-europeia e por isso ela se torna alvo de tantos tantas pesquisas nesse quesito das línguas indo-europeias esse fato chama muita atenção dos gramáticos comparatistas da E. o interesse de o Sorcer pelo conhecimento das línguas não para em lápis após terminar esse período de aprendizado o Genebrino fez uma viagem a lituânia a fim de conhecer um pouco mais sobre a língua uma vez que ela oferecia material para entender questões relacionadas à língua europeia o fascínio de Sorcer por essa língua levou-o a ficar por um tempo na lituânia aproximadamente 15 dias para entrar em contato com os dialetos dessa língua a estadia de Sorcer nesse país permitiu que ele entrasse em contato com as peculiaridades fonéticas da língua lituânia viva dessa forma muitas outras hipóteses sobre a língua foram observadas sabe-se que não somente essa viagem possa ter influenciado nas produções de Sorcer mas a continuidade dos estudos sobre o lituano foi capaz de permitir ao Genebrino elaborações importantes e reconhecidas na história da linguística segundo Petit a Sorcer estava consciente da necessidade de uma pesquisa de campo já que a língua lituana não havia sido totalmente descrita de modo satisfatório e foi comumente considerada como uma língua em extinção esta é provavelmente a razão pela qual seguindo a tradição inaugurada por Schleiter e perseguida por Brugman Sorcer empreendeu durante o verão de 1880 uma viagem ao oeste da Prússia para ficar diretamente familiarizado com os nativos falantes do lituano a partir desse contato com a língua lituana o tema relacionado a essa língua tornou-se recorrente nos estudos de Sorcer seja por meio de cursos específicos do lituano tal como em 1888 na escola de Houtens Etude em Paris ou como nos anos de 1991 em 1901 e 1902 e depois em 1909 na Universidade Pública de Genebra além de um retorno constante a essa língua ao tratar de assuntos referentes aos cursos de linguística geral há também uma comunicação realizada em 1889 e outra em 1894 quando publicou um artigo sobre a língua em questão disponível além disso registram-se várias reflexões suas em um conjunto de cartas escrita por Sorcer aos seus pares a esse propósito nesse vasto material destaca-se um dedicado trabalho ao lituano nos moldes do século XIX e uma particular capacidade de pensar os efeitos dessas observações em uma teorização mais geral sobre a língua que só o século XX conheceu após a publicação do curso de linguística geral e em 1916 que reuniu os conceitos de Sorcer os quais deram origem à linguística moderna entretanto Sorcer verificou que a língua lituana não oferecia material para somente apresentar a história e a origem das línguas ele percebeu que as modificações ocorridas nas línguas estavam mais além de simples informações morfológicas ou de somente enquadrá-las nos ramos das línguas indo-europeias por essa razão o objetivo da pesquisa seria evidenciar essa relação da língua lituana com as teorizações apresentadas na elaboração de Sorcer como objeto de estudo da linguística que seria a língua evidenciando esse percurso de Sorcer a partir das ideias comparatistas até a proposta de uma linguística moderna para isso é preciso pensar sobre a reflexão de uma linguística que prioriza a representação da fala pelo viés da língua escrita e o movimento sussiriano do século XIX a partir de especificações próprias de uma única língua para o conhecimento do sistema de língua de modo geral a partir da língua lituana para que a gente possa para que eu possa evidenciar isso para vocês eu utilizei o material do manuscrito 3953 que é essas notas da acentuação da língua lituana e ele data de 1894 pelo menos a parte que eu vou utilizar é de 1894 1894 isso mesmo e faz referência à acentuação da língua lituana esse manuscrito ele faz parte do trabalho de pesquisa de Fernando Sussir sobre a acentuação da língua lituana e conta com 327 folhas o que seria 654 páginas somente neste caderno destinado especificamente à acentuação da língua lituana em questão a pesquisa de Sussir sobre o lituano é intensa e produções a respeito da acentuação dessa língua renderam algumas publicações de acordo com a suspeita de Godel em 1959 sobre o manuscrito o manuscrito que apresentaremos com o objeto de pesquisa ele serviria de um suporte para um outro artigo sobre a acentuação que estaria nos moldes de uma possível publicação que é o que eu trago aqui para vocês terem um conhecimento sobre esse material ele coloca aqui ainda não é a parte que ele anota 1894 mas ele coloca título aos títulos aqui ele faz a menção ele coloca bastante parte que ele deixa bem com bastante rasuras porém ele coloca essa destinação do capítulo 1 capítulo 2 essa parte está bem rasurada mas ele em alguns momentos ela fica bem bonita fica praticamente sem rasuras as páginas e aqui um momento em que ele divide parece que ele divide as partes que seriam a referência aí para esse a esse material para publicação mesmo e ele segue se você olhar o manuscrito você encontra a maioria dessas especificações que ele coloca que o Sussir coloca nessa sequência que seria para ele a sequência que ele seguiria nesse livro depois ele finaliza com um apêndice e ele também coloca essa parte só para identificar que ele coloca notas de rodapé então veja que ele tem ali o número 1 tem o número 2 ele já esquematiza nessa folha tem só essa informação e essa no finalzinho da da página então demonstrando que ele trazia também algumas notas de rodapé para comprovar aí essa informação que foi feita aí por Godel então aqui mais uma vez ele traz essa essa questão do título e só um momento no que diz respeito ao contato do linguista com as línguas estudadas a escrita foi uma forma mais utilizada como fonte e modo para adquirir conhecimento sobre as línguas antigas assim como postulou o Alexandre antes da minha fala essa proposta de apreensão do objeto estudo da linguística pela escrita foi criticada por Saussure enquanto ministrava as aulas do segundo curso em 1908 e 1909 especificamente ao tratar do tópico relativo à visão geral da linguística do indo-europeu assim tem-se uma reflexão de Saussure por meio dos estudos e para ele a escrita no período correspondente aos anos de 1816 1873 desculpa os estudos referente a essa língua era tomada como equivalente à fala o que levou à ilusão de que o objeto a ser estudado pela linguística era a língua escrita e não a língua em si a proposta feita por Saussure para abandonar a ideia de que prevalecia durante esse período era pensar na língua por meio de noções de cunho fonológico entretanto Saussure verificou que a língua lituana não oferecia material para somente apresentar a história e a origem dessa língua ele observa essas modificações que elas estavam além de simples informações morfológicas por isso era necessário uma nova direção para a linguística uma perspectiva diferente para se apresentar o objeto de estudo e assim preocupar-se menos com o resultado comparatício histórico entre fatos descritivos e mais com a linguística da língua e as leis que a regem por pensar sobre a relevância da delimitação do objeto da linguística e retirá-la do modo como o contemporâneo e o Saussure observavam as movimentações promovidas pela língua o genebrino causou uma ruptura com o estudo voltado para o processo de uma escrita descritiva de tratos comparados a outras línguas pontua-se que essa mudança influenciou na forma de Saussure teorizar os fatos da língua contudo acredita-se que essa modificação não tenha ocorrido somente quando o segundo curso foi apresentado o que nós acreditamos dessa forma o Saussure nessa primeira parte do material que é essa que eu mostrei aqui para vocês ele faz uma bastante reflexões e essas reflexões elas estão relacionadas com o material do que Saussure tinha conhecimento sobre a língua lituana e em uma das cartas de 1889 a Cortiná Saussure esclarece que a diferença nos textos de transcrições de língua da língua lituana e a justificativa para isso seria a nacionalidade das pessoas que as escreveram sendo elas consideradas como semi-lituanas lituanas de nascença e conhecedores mas não falantes da língua lituana e a partir dessa observação que é feita na carta eu comecei a olhar para o material desse manuscrito e observar que no primeiro momento Saussure realmente ele faz uma crítica referente a essas produções que foram apresentadas ali e indagações a respeito desse conhecimento da língua assim em 1888 Genebrino observa a distinção presente nos textos escritos e é possível pensar que o interesse dessa língua particular lituana tem levado Saussure a fazer a diferenciação entre o sistema de língua e o sistema de escrita assim como diferenciar a língua e a fala nas suas teorizações na eu peguei somente dois trechos na verdade dois estudiosos que Saussure apresenta nesse manuscrito que foi o Couchard e o Schleiter por que que eu foquei só nesses dois porque ele traz Saussure traz vários vários outros várias outras informações vários outros linguistas no seu texto mas ele não ele não faz críticas duras ao trabalho pelo contrário ele elogia o trabalho deles mas ele fala que a partir daí é preciso fazer uma outra reflexão para não demorar muito tempo eu trouxe só esses dois aqui é o Couchard e o Schleiter para que a gente possa notar essa diferença aí essas produções apresentadas por esses linguistas elas são elogiadas como eu disse para o Saussure mas ele alega que falta o maior esclarecimento teórico sobre o objeto de estudo em razão da ausência de conhecimento sobre o real objeto que era a língua lituana situação a qual pode ter sido prejudicada em razão do método que os investigadores da língua utilizaram para ter contato com a língua lituana visto que era adquirido pela via da escrita e assim chegava seu conhecimento da língua falada Saussure então utiliza as produções escritas por eles sobre o lituano para chegar ao que ele considerou como uma parte inédita que é o que a gente tem aqui foi o que eu mostrei antecipadamente então até nesse momento Saussure faz a crítica deve ser esse aí eu acho que é quase chegando na página 200 ele faz somente referências aos trabalhos de dos outros linguistas até ele chegar nessa parte inédita e a partir daí ele coloca que ele vai falar de uma outra perspectiva para pensar sobre essa questão sobre a língua lituana de modo descrevermos as reflexões que compõem um vasto estudo sobre a língua lituana assumimos uma perspectiva que visa investigar o avanço do linguista nos estudos dessa língua e como esse estudo permitiu uma interpretação de Saussure para chegar até as teorizações dos conceitos presentes na linguística moderna então a partir da a minha visão aqui vai ser mostrar acredito que dois trechos se não me engano mas são dois trechos simples mas para mostrar que a partir desse momento ele já começa a trazer teorizações mais voltadas para como nós conhecemos no curso de linguística geral a crítica que ele faz a menção do trabalho de Couchard referente à produção dele sobre as teorizações isso que eles teriam sido limitadas e não foram além daquilo que os textos fornecidos para análise traziam e ele afina que essa situação não permitiu a Couchard informações mais pertinentes sobre a acentuação da língua lituana para associar é preciso conhecer bem as regras da língua e com isso suas leis de acentuação dessa forma será possível compreender que é a acentuação que determina a posição da entonação a ideia não é considerar o estudo do acento por si mesmo mas o acento e sua relação com a palavra além disso o Soussi e na folha 290 ele deixa claro ser importante definir o papel da acentuação como regra para todas as línguas e não como uma forma de determinar uma unidade linguística de uma mesma ordem sendo assim verificamos que Soussi no manuscrito 3953 eu acho que eu não falei o número do manuscrito mesmo tratando da acentuação lituana já apresentava essas pontuações referentes a uma linguística que engendra reflexões sobre uma relação mais geral com a língua e não de maneira particular servindo a uma única língua que foi o que nós vimos com o Waldir quando ele comenta sobre a perspectiva de Milner ele fala sobre a questão da língua e não as línguas já sobre Schleiter o que é destacado ali naquela questão dos estudos ele fala que a proposta sobre o desenvolvimento da linguagem não estava relacionada a questões históricas mas ele estava voltado mais para a língua tal como desenvolvimento humano contudo a língua era vista como uma desculpa com os estudos Schleiter é possível afirmar que a linguagem foi observada como um organismo vivo ixi aí eu repeti gente desculpa a perspectiva de Schleiter se diferencia bastante das demais mas isso não impediu que alguns anos depois das teorizações do linguismo algumas outras propostas em oposição às ideias de Schleiter foram apresentadas aparecendo em razão a essa mudança abriu-se a oportunidade para que inúmeras indagações fossem feitas e a língua ao estudo de Schleiter sobre a língua lituana ela foi considerada como um exame cuidadoso e ele era considerado uma novidade entre os gramáticos comparatistas o desejo de Schleiter ele era tão grande que ele até propõe ele faz uma uma fábula utilizando a o indo-europeu ele faz essa reflexão sobre o índolo europeu e ele cria uma fábula e essa fábula ela ela é apresentada como ela é tocada no assunto para o Soussi porém ele fala que essa que o Schleiter também não desenvolve muito eles ficam mais nessa questão eles não têm essa postura mais crítica para ir além dessa questão chegar na fala ele considera então o Soussi considera então que essas indagações elas estariam incompletas e a para Soussi ele pretendeu mostrar a razão de ter dito que essa situação essa questão da acentuação ela estava incompleta e qual o motivo para desculpa gente eu pedi de novo e aí Soussi demonstra a possibilidade de relacionar os termos dentro de um sistema de língua que seria pensar essa questão da palavra e da acentuação e a partir desse momento seria voltado para as questões relacionadas ao a pensar e também sobre as questões das falas da fala e não somente a partir das questões escritas a partir de quando ele coloca essa parte inédita como eu disse para vocês ele começa a observar por um outro viés a apresentação dele começa a ir para um outro viés e ele começa a trazer informações bem próximas da terminologia que nós encontramos no curso de linguística geral esse aí é quando ele fala que o objeto central das questões do acento não é o acento mas ele também não traz uma determinação precisa pelo menos nesse trecho ele não fala o que realmente seria então sobre essa questão aí até que ponto ele vai chegar ele não ele não postula ele para aí ele traz outras indagações mas ele não vai a fundo nessa questão da acentuação e essa parte aqui ele fala que Sossir continua tratando sobre essa questão da unidade enfatizando que a unidade que poderá determinar o papel do acento note-se que esse trecho a palavra valor foi substituída por papel ele troca a palavra ali ele traz a palavra valor ali e apesar dele não deixar claro ainda essa questão desse valor ali para a língua ele não tem nenhuma ele não tece nenhuma reflexão a respeito sobre o que ele considera valor aí nesse trecho ele determina que ele esse valor ele é estabelecido pela relação que os termos tem ali nesse entre si e a partir dessa perspectiva com esse com essas informações que nós trouxemos nós desejamos que esse movimento de de socir aí esse conhecimento relacionado à língua no caso a língua lituana ela demonstra essa essa relação aí essa bagagem teórica que foi necessário para socir esse conhecimento da língua a língua lituana essa investigação relacionada a essa possibilidade dessa viagem dele conhecer a a língua lituana mesmo falada tem até um trecho no manuscrito que ele coloca sobre a questão do dialeto e foi acreditamos que foi essa perspectiva essa esse contato com essa outra língua que tem a possibilidade possibilitado essa visão de socir para que ele possa para que possa modificar esse projeto teórico dele passando dessa língua linguagem desculpa dessa língua com questões comparatistas para essa língua aí realmente envolta num sistema seriam essas pontuações agradeço muito desculpa ter me perdido aqui na minha leitura obrigada muito obrigado michelle e alexandre pelas suas contribuições muito pertinentes muito interessantes sobre temas questões que não são muito frequentemente trabalhadas na tradição sossuriana linguística ou historiográfica sossuriana como são a importância da obra dos neogramáticos para sossur que às vezes como eu dizia mais cedo são afastadas é afastada essa importância e a importância dos estudos da acentuação do lituano na obra do sossuriano muito muito importante para ele porque também tem a ver com suas considerações publicadas no memoir sobre o vocalismo indo-europeu sobre as os ecos existe isso em português sobre como isso tem a ver com a acentuação como isso deixou um traço na acentuação do lituano então muito obrigado temos algumas algumas uma pergunta muito comprida temos algumas perguntas eu vou ler a primeira para Alexandre de Micaela Coelho eu vou ler tem muitas partes então paciência pergunta então Alexandre muito bom o seu trabalho queria que você comentasse mais sobre a remanescência dos termos mesmo frente a ou no interior de uma revolução teórica conceitual continuação da pergunta eu entendo que numa perspectiva sossuriana risos ele ele rio os signos se estabelecem em a relação aos demais em relação aos demais logo o retorno da expressão vida da língua na teorização de sossur ou dos neogramáticos vai afastá-la de uma concepção organicista continuação mas não se dá mas não me sai da cabeça o fato de que vida é um conceito enraizado nas ciências biológicas então se 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 queria romper com essa concepção sobre a língua qual é a necessidade de mantê-lo essa é a pergunta não sei se foi claro foi claro sim bom Micaela obrigado pela pergunta perdão tem 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 o final da pergunta desculpa Alexandre fim da pergunta eu sei que não tem como você nem ninguém saber ao certo mas queria ouvir você falando sobre final ok é não tem como responder ao certo mas eu posso arriscar algumas coisas a primeira é em relação ao que o Sossir fala na nota que eu li essa nota chega de figuras que ele fala justamente isso eu não cheguei a ler a nota toda mas ela está no slide que ele fala que se você se o neogramático no caso levanta essa bandeira de não usar mais metáforas não usar mais figuras para falar da língua então isso significa que as realidades absolutas da linguagem não apresentam mais mistério para os neogramáticos que eles desvendaram para nós que é o de Sossir e isso num tom bem ácido ele usa nessa nota no CLG ele fala também isso numa frase mas está mais suavizado acho que tem a ver com isso com não não acho que Platão fala isso também o papel da metáfora que se você está investigando você não sabe a realidade não é clara é um procedimento legítimo você usar usar metáforas para tentar de algum modo explicar melhor o que uma realidade que não se conhece o próprio conhecimento se desenvolveu assim e depois foi se aperfeiçoando mas em relação especificamente a essa metáfora de vida da linguagem que é bem organicista como você falou eu acho que a gente tem que distinguir dois sentidos bem diferentes que eu vejo que eu botei na minha dissertação para ter mais longamente disso que é a vida a vida primeiro dos dos organicistas do próprio Whitney é vista como um curso uma trajetória então é um curso de vida uma trajetória de vida então quando eles falam vida da linguagem a princípio os primeiros comparatistas talvez quisessem dar a entender de que estivessem pensando num curso de vida que você nasce cresce desenvolve chega numa fase de maturidade e morre então eles vão olhar para a língua para a história das línguas sempre com essa perspectiva a língua tem um nascimento sei lá o latim tem uma data de nascimento específica ele se desenvolve e depois chega uma hora que ele morre e é uma perspectiva claro criticava em vários pontos mas era uma perspectiva dominante que a língua ela ia morrer algum dia e toda a língua teria que passar por essas etapas uma etapa mais primitiva depois uma etapa de maturidade depois uma época de decadência e depois ela necessariamente fazia as mesmas características quando chegasse depois de decadência ela morreria isso seria a vida da linguagem tanto acho para os naturalistas quanto para o Whitney embora o Whitney não seja naturalista e tal fale da concepção social mas ele ainda usa a vida da linguagem nesse sentido e os neogramáticos e o e o Sossier falam vida em um sentido bem diferente o próprio Sossier ele usa a vida da linguagem vida semiótica vida dos signos várias, várias vezes tem até no índice dos escritos tem uma entrada que é só para termos vida da linguagem tem várias estações várias referências que o Sossier fala principalmente da vida sincrônica que é uma vida mas que não é mais um desenvolvimento um percurso uma trajetória é uma atividade é como se fosse um estar em circulação que é o que ele designa como vida que é um por falta de termo melhor eu designei na minha dissertação como um sentido sincrônico de vida e o sentido do Whitney e dos anteriores comparatistas organicistas seria um sentido diacrônico de vida e eu acho que por mais que a metáfora de fato remeta ainda ao organicismo acho que ela já já nos neogramáticas como eu mostro ela já tem o sentido totalmente descolado dessa ideia de uma trajetória que a língua vai ter que cumprir de nascer amadurecer morrer é muito mais uma vida que é uma língua que está em atividade que está em circulação o Sossier usa também acho que no curso 2 a metáfora do barco em alto mar que acho que tem muito a ver também com essa seria também uma metáfora para falar de vida da vida da língua seria como um navio em alto mar essa seria a vida do navio enquanto o navio está no porto ele não tem vida a gente podia pegar a vida da linguagem de Sossier não é não vou começar de quando o navio foi construído até quando o navio naufragou não a metáfora que ele usa do navio da vida da linguagem se a gente for transformar para o navio é a circulação do navio em alto mar enquanto ele está ele está servindo para o propósito que ele foi criado depois que ele que ele naufragou que ele quebrou sei lá qualquer coisa não tem mais não tem mais vida ou sei lá e também antes o navio no porto em construção ele parado no caixa também não é parte da vida da linguagem não é uma etapa da vida do navio é só é só é só o não navio a não língua eu acho que é mais ou menos isso não sei se eu consegui responder obrigado Alexandre eu acho que não sei a Micaela se ela sente que a resposta foi respondida a pergunta foi respondida acho que sim obrigado Alexandre tenho duas perguntas para Michel a primeira do Marcel Souza interessante Michel pensar esse interesse e essa busca em compreender o funcionamento em loco de outras línguas como o lituano seria isso um aspecto fundamental da formação do linguista? bom aí vai ser uma pergunta uma resposta bem pessoal neste caso eu fico pensando assim se formos pensar no século 19 talvez tenha sido interessante pensando isso tendo como foco o estudo de Saussure tá gente eu estou analisando a perspectiva por esse manuscrito por esses estudos o conhecimento de outras línguas fez com que ele observasse uma movimentação que era que precisava sair daquela questão que eles proporcionavam ali somente naquele estudo comparatista ele conseguia visualizar não sei se colocando várias línguas juntas ele conseguiu pensar por essa perspectiva mas o lituano fez com que ele entendesse essa essa movimentação ele tem um fascínio pelo lituano ele busca respostas nessa língua ele faz a comparação muito forte mas ela fica no lituano ele falava outras línguas então eu não sei se o lituano em si tenha provocado esse movimento nele por ser uma língua que estava muito em voga naquele momento de estudos e ele começa a observar uma outra movimentação ali mas pensar nesse aspecto fundamental hoje eu não sei se seria viável para que um linguista tenha que saber várias línguas não sei até porque a gente tem uma outra perspectiva relacionada ao estudo linguístico hoje em dia acho que seria por aí obrigado eu vou falar falar sobre a perspectiva também desse estudo do Sossir ele consegue ver não sei se ele consegue ver mas ele se sente tocado a partir de um movimento de dialeto ele tanto é que isso a gente consegue ver ali no no manuscrito ele tem um trecho que ele fala sobre a questão do dialeto ele fala numa carta que ele envia para acho que para o Cortinari ele ele comenta sobre isso ele fala sobre essa importância da fala para pensar a língua mas ele não desenvolve muito essa questão no manuscrito eu acredito que tenha sido fundamental ele entender essa diferenciação entre a língua e a fala naquele momento para ele porque a partir disso ele conseguiu ver essas teorizações essas possibilidades de pensar nesse projeto teórico dele de uma forma diferente eu não sei até que ponto que ele conseguiu se sentir tocado nesse momento mas assim o momento em que ele viaja para a Lituânia ele faz várias anotações da forma com que eles falam então a fala para Sorcer naquele momento ela teve um efeito importante e a relação dele com a língua ela mudou naquele momento ali principalmente em relação à língua lituana não sei de uma forma geral mas a visão dele em relação ao lituano ela teve um efeito diferente a partir dessa viagem que ele faz e ouve ele tem inúmeras anotações da forma com que eles falavam mesmo que os lituanos falavam e ele escreve para vários linguistas que eram de descendência lituana perguntando como se se pronunciava como era a visão de uma pessoa que falava o lituano a respeito da entonação da forma de acentuação das palavras então Sorcer ele se sente muito tocado pela fala para pensar eu acredito essa questão da língua porque ele tem essa investigação e ela vai vai longe em relação à questão da fala ele faz anotações ele faz essa viagem para a lituânia ele faz perguntas por meio de cartas e ele tece essas informações partindo desse conhecimento de fala para chegar nessa perspectiva de língua Obrigado Michel se eu posso adicionar alguma coisa sobre isso o interesse o que eu falava mais cedo do Sossur pelo lituano quando ele fala a questão da acção não é para a acção a questão do acento não é o acento ele fala a mesma coisa com as sonantes a questão das sonantes não é as sonantes tem outra coisa mais uma estrutura de trás são duas coisas que tem a ver com as suas proposições feitas no memoir sobre a existência sobre o vocalismo indo-europeio são duas maneiras duas formas nas quais tem uma se reflete se posso falar assim se reflete a sua as suas proposições feitas no memoir sobre os coeficientes 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 sonanticos para começar assim não sei como se fala em português coeficientes sonanticos tem tem uma se deixam ver se deixam ver de uma maneira muito clara na acentuação lituana que é muito complexa e tem o acento a entonação a figura tonal então ele está muito interessado acho por isso porque ele está achando uma maneira de mostrar que ele estava certo no memoir que o seu sistema vocálico dava certo e tinha aí uma prova palpável do que ele tinha proposto 20 anos mais cedo é minha opinião opinião eu tenho uma pergunta para mim a última da Eliane Silveira pergunta Stanislaw na essência dupla da linguagem o senhor diz que a língua é uma ciência histórica você acha que ele estaria respondendo ao Schleicher quando ele fala em muitos manuscritos ele coloca o ênfase sobre o aspecto histórico da língua também aí uma posição que ele recebe que fica perto das posições dos neogramáticos que também adotam a perspectiva histórica que concebem que a língua é um objeto histórico eles estão respondendo direitamente à posição do Schleicher e também Sussure que também é uma posição que aproxima então as posições do Schussure aos neogramáticos acho então é isso então amanhã temos vamos terminamos então com o primeiro dia de trabalho do evento Schussure em Focus acho que muito tivemos um dia muito carregado muito interessante muito rico de muitas proposições muito interessantes então amanhã vamos começar às oito com uma mesa coordenada pelo Marcen Souza da UFU qual é a universidade UFU alguém pode me ajudar Fulminense Universidade Federal de Uberlândia ah de Uberlândia o Marcen eu conheci o Marcen aí não sabia se continuava trabalhando então às oito ele vai coordenar a mesa com o título produção e recepção da obra Sussuriana objetos distintos pergunta então nada é isso muito obrigado a todos pelas contribuições pelas perguntas pela atenção pela presença e vamos nos vemos amanhã às oito então para ter acesso para ter acesso à mesa é só entrar no canal do Youtube do grupo GPFGS ok tenho que adicionar alguma coisa Eliane ou Micaela acho que não ótimo muito obrigado então é isso obrigado pessoal até amanhã